eu vou te fazer uma pergunta você aceitaria ser se o da Vasco Saf, Leven ou você acha, não, aceitaria por isso, não, eu não aceitaria porque muita gente acha, você não vai ficar chateado comigo da maneira que eu vou te perguntar, por favor você sabe que aqui é um negócio é aqui, ó, Leven, a gente vai bater um papo e eu te pergunto o que eu quiser, né então, muita gente acha que você quer uma boquinha no Vasco é verdade isso ou é mentira, eu tô redondamente enganado rapaz, o Vasco é um lugar de que muita gente quer boquinha, né em todas as funções, sempre foi assim, inclusive muita gente quer estar no Vasco porque não encontra lugar no mercado mas aí no Vasco encontra quando participa de algum grupo político que tem algum amigo, algum parente e tudo mais, aí acaba conseguindo uma vaga no Vasco e em outros clubes de futebol também é a mesma lógica não, eu não quero boquinha não ô, Sandro inclusive, quando eu ofereci ser CEO da SAF eu ofereci no sentido de realmente colaborar para que o Vasco possa implementar um projeto somamos em colaboração com a SAF, né de tentar fazer com que a gente juntasse tanto o investimento que pode nos dar fluxo de caixa positivo da SAF junto com a direção porque, infelizmente repito, não adianta só você ter dinheiro só você ter recursos você tem que ter uma direção né, uma gestão um propósito nessa gestão para que as coisas possam funcionar e quando eu ofereci isso eu não sei se as pessoas se lembram eu disse que eu doaria o meu salário para o clube associativo então eu não sei que boquinha é essa onde você doa o teu salário para o clube associativo eu estaria, na verdade, trabalhando de graça para ser CEO da Vasco SAF doando o meu salário para o clube associativo acho que eu faria muito mais bem a um projeto para o Vasco da Gama muito mais bem para a associação desportiva como para a SAF do que aquelas pessoas que lá estão do CEO que lá está que efetivamente não mostrou resultado nenhum a não ser vender o clube e depois participar da gestão do comprador o que me parece ser extremamente nada íntegro então nesse sentido eu acho que seria melhor e claro se a SAF me convidasse como Vascaíno que sou aceitaria com muito carinho dentro dessas condições que eu doaria o meu salário para o clube associativo então não vejo que boquinha seria essa mas eu ficaria muito contente eu tenho como você me perguntou anteriormente eu tenho sido convidado para ser CEO de outros clubes de futebol aí evidentemente seria um projeto profissional remunerado tudo mais no caso do Vasco eu o faria de maneira voluntária mesmo sendo remunerada doando o salário para o Vasco associativo para que a gente pudesse colaborar de alguma maneira com as entregas sociais com os esportes olímpicos através dessa entrega desse salário com a própria escola que está desativada enfim eu acho que tem muita coisa aí para ser feita no Vasco e que eu estaria muito feliz de colaborar de alguma maneira mas infelizmente o que a gente vê e isso é de muita estranheza é que parece que a SAF ela é muito vamos dizer assim combinada com a gestão porque se a SAF fosse realmente independente e um vascaíno qualificado estivesse se oferecendo para participar da governança do clube por que ela não teria interesse em debater em ouvir em trocar ideia em saber qual é o projeto e parece que não tem interesse por ser como se fosse uma extensão da gestão e aí fica parecendo realmente que nós estamos falando de SAF e a gestão atual como se fosse mais ou menos a mesma coisa como se fosse uma complementar a outra e não algo independente como todos os vascaínos esperariam que uma das coisas que os vascaínos queriam era que o Vasco passasse a ser independente dos seus políticos mas não é isso aparentemente que está acontecendo então Levin eu posso dizer o seguinte se a torcida do Vasco que é gigantesca abraçar essa causa queremos que o Levin tenha a oportunidade porque as suas intenções são de colocar o Vasco no lugar onde ele merece você sempre deixou isso muito bem claro com todas as palavras que você disse aí a sua intenção é abraçar a causa do Vasco e se a torcida do Vasco que é gigantesca abraçar a sua causa você aceita encarar esse desafio porque você tem essa vontade de ajudar o Vasco de alguma forma com certeza e não tenho dúvida nenhuma de que a gente teria total condição de colaborar para que o Vasco pudesse disputar títulos realmente se a gente tiver recursos da SAF realmente e tivermos inteligência estratégica administrativa nós vamos voar com a torcida ainda por cima motivada de saber que tem o Vascaíno direcionando o Vasco para o lugar que ele tem que ir tenho certeza absoluta que a gente faria com que as coisas efetivamente acontecessem mas a resposta é sim eu vou estar sempre onde a torcida do Vasco quiser que eu esteja e eu me apropar